A CIDADE NO BRASIL 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 O DESCONTINUO QUE INTEGRA O AMAGEDON DO SAFADO POLÍTICO SEI QUE INCOMODA EU SEI O MC QUE DESANDO E REGREDIU QUE QUANDO ME VIRO PALCO DO FIFI DISCENTE QUASE ME AGREDIU É NÓIS NÉ TIO OSSO SOU FIMO E SOFADO POS LOCOS TOU COM O MAESTO DA RIMA NÓIS WF RAPAIS NO JOGO TRAZ UMA AI PRA NÓIS SE O DRI É DOCTO EU SOU POIS TOU SEMPRA PÓIS UM PASSO À FRENTE EU SEI SE SIGO ORROI LIBERDADE IGUALDADE PAIXA ETERNIDADE AMOR LEALDADE SINCERIDADE QUEM NÃO QUER ENCONTRAR A SUA METADE VIVER TRANSFORMANDO O SONHO EM REALIDADE NO DIA A DIA NADA DE MONOTONIA EU QUER CURTIÇÃO BOA VIBRAÇÃO E ALEGRIA VEM A CRIANÇADA CRESCENDO ENSINANDO E APRENDENDO TOU PLANTANDO E COLHENDO E ASSIM TOU VIVENDO COM O OLHAR NO FUTURO EU FAÇO O MEU PRESENTE SE O PASSADO FOR ESCURO VEJO A LUZ LÁ NA FRENTE SOS GUERROS TÃO DE BEM SEMPRE PENSANDO UM PASSO ALÉM É O NIEU NA MISSÃO JUNTO COM OS IRMÃOS É O QUE TEM DE CORAÇÃO 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 A LUZ QUE BRILHA O VICIADO TRAZ A ESPERANÇA O PSICOLOGO QUE TE DA FORCE VITÓRIA ALCANÇA SOU A CRIANÇA QUE ALCANÇA O PRIMEIRO PASSO QUE NA ESCOLA DO RABISCO CHEGA UM PICAÇO VERDADE EU ACHO E ACREDITO NUM MUNDO MELHOR SÓ POR PIOR QUE PARENÇA SEGUE FRENTE A NÓS ACREDITAR INSISTI PENSISTIR NO OBJETIVO SE SABE AMIGO SE LIVRA DO MAL E FALSO AMIGO DADO A CONSCIÊNCIA SEU CAMINHO LEVANTA BOTA MÃO NO PEITO COM RESPEITO A ESSE hino Atitude Sim por aqui B A B A B B B Atitude Sim por aqui B A B B Sou consciente, a atitude corre em sangue quente Me lembra a mente, os b-boys da String King Desse, essa é a linha Dance Hat que te mexe Fefe, é o moinho de Quique, quebrada do Silvestre Os dinossauros mestres, vem que é nóis, a arte é nossa Ah, é verdade, uma história não se tira, é foda É mau orgulho ter feito parte desse time Na nossa época, vários grupos eram só unidos Mas vamos amigo, que é em frente, que se anda Tudo é aprendizado, tempo é rei, quem luta alcança Vitória sim, pra sempre unir O hip-hop mais forte, vem que vem Assim, frente a que se anda Sempre na esperança, não corre onde alcança Não há distância, que dificulte Aumenta o beat no compasso desse groove O rap sempre na vertente Até quem é do contra, bate palma, vem com a gente A história das tudo, não precisa nem cansa Cultura, hip-hop, sal, sal, é o que há Ah, atitude sim, por aqui Ah, um, dois, ah, ah Conectado desde vários, sempre digo sim, são vários No rap uma arma, uma marcha de vários manos informados Nasceram é tipo invicto contra os arrombados O dilema sai pra rua, mostra o meu trabalho Que contém música, qualidade, projeto sonoro clássico Um simples toque, quem canta um branco preto, os nato Me vejo em dinastia hoje, um tanto plácido Fiel ao comandante, hip-hop pra ti, um tanto mágico Trágico, correram atrás, falaram, esqueceram que em mim não cola plágio Vem que se rola, fica no alonimato, vencer, viver no meio Não vai ter jeito, sem respeito, firmando o jogo, cola que é sem receio Dá luto a puta, luta de angústias, vitórias justas, derrotas estúpidas justas Uma puta fala nem cuida, tem muito que aqui nem se cuida Eu faço meu som pro vivo, pro morto, pro ouvinte e até os mudo escuta Tanto vários é, eu tô ligado, mente o fujo retrocede Só desanda, mas aqui é o rap, coerente é quem manda Primeiro jogado em seu combate, os puto que se prepara E que aqui que invade o som, chicote, estrale Atitude sim, por aqui Atitude sim, por aqui Tô de boa na noite, meia à toa A sexta vem chegando, sinto os fluidos, coisa louca Vou só de touca, canalizando o território A sexta é uma pé do sábado, segue o relógio sócio Aqui com os ossos do ofício, é premissa De olho tô nas mina e no beat da batida Não exagero, porque quero tá de cima Na noite consequente, ainda assim, curtida minha Essa é a linha, pego a chave, ligo o carro Vou só no necessário, pra depois não vir atraso Curtindo o som do bom, tipo notórios Aumenta, equaliza, só pros play ficar com ódio e colo Cada centímetro e milímetro observo, saindo já de perto do avião que chega esperto Só vou no certo e só curto na responsa Não preciso de droga pra poder entrar na dança Quem corre cansa, é na calma quem prossigo Ao lado só amigos, chispas, chispas, inimigos Só alegria e energia positiva Quem curte a sexta-feira é nóis aí de mão pra cima É sexta-night de cima, é paz que vai, vai pra cima É sexta-night de cima, é paz que vai, vai pra cima Vim agora, segue a hora que vem as notas É sem conversa comigo, só truque cola agora A night pede delícia, encanto de indim Idola, uma pá de trinca de passeio simbora Não se incomoda com os vitrola que toca, toca Não cola, se adminta, larica que quilombola Se a chapa é quente, vem perpente Coerente, doente, pelego Fica aqui, só os truque e a fita Na moral, nada impede da vitória É sem real, espala, sai voado que Só os imortal, Highlander, nos dizem Somos gigantes, o povo unido é tipo vibrante Marrake, magante, constante e simples, atuante Público instante, um WF arrogante Nada é diamante Shhh, instante, comigo consciente Sincero, comandante, alerta ao que impera Na vida, só zica, aqui é o chapa Os caras, mina, vem comigo, é meio tempo Pólico de afirma, na real Na moral, vem o som, rapa, tá convidado Só tem que a quem invade a lastra É sexta night de cima É paz que vai, vai pra cima É sexta night de cima É paz que vai, vai pra cima Os do contra tenta, tenta, mas não conseguem Mais som é febre, um dos fortes, tipo anestésico Sou periférico, sou a arte, o que cria Sou nova rima, come-se novo, ouve copia Na maestria, curto a vibe com os de verdade É som que invade, não adianta, fala mal que é tarde Chegou, invade, evade, é como o mundo gira Até a oposição, canta o refrão de mão pra cima Firma, chega do lado, vai que vai no anonimato É sexta night, união e os manos no compasso Hoje promete com os doze hat, black old Um dezessete na banca, se comemora a noite Perde o estresse, incômodo, a voz brilha Se agita, massa forte, que trinca Que sofre a milha, não desce a terça Mas se brinda, tim-tim Solta, tim-tim-min, pra mim a noite sem fim Os balas cessa, fim de se chegar Não cola pra gradar, sai de rinzinca pra bar Tem vinho saindo, me envolvendo Voindo os ventos, chamamos bons tempos Raises bons tempos É sexta night de cima É paz que vai, vai pra cima É sexta night de cima É paz que vai, vai pra cima É sexta night de cima É paz que vai, vai pra cima É sexta night de cima É paz que vai, vai pra cima Perfeita alquimia, o constante estante O guerreiro a vida, dilacera em fibra Quem sabe é zika, a perfeita trilha O apogeu que veio, o plebeu que grita Na melodia trinca, os bons quem milita Quem não cansa e acredita A verdadeira fita, a mais perfeita pista O mais provável sim, o que quer conquista Eu sigo a risca, eu tô nativa Embora os anos que passaram ficam E o desespero atira, o faminto expira A justiça finge e o rap briga Sou mais um que estiga, o lado dos primórdios O do lado pobre, o da paz que vinga O falcão que mira e a presa fica O faminto que implora por comida Aliás que afirma, o talvez um dia O DJ que segue a rima O socialista na guerrilha O que luta sempre, sempre, não se faz de vítima Sou a fera viva, a arte que te envolve E o poeta que te inspira É história viva, são lutas e mais lutas que eu jamais descreveria Porque vou na união, vou junto Porque vou na união, vou junto então Porque vou na união, eu vou junto então Esses caminhos meus sempre seguindo Nessa nossa vida, vida nossa Que agita em portal que reside A Madrid, tipo um filme nosso pick Tipo um clique, filma nós na senda Filma o mito, nós na arena Quem me prende, tô largado Meu rap salva os aliados Tempos tristes, sempre vence Longas datas, hoje vivendo Espalhando vida Vive tru conosco, junta a nossa sina Minha sina Hoje cheguei só buçã com meu clã Muitos trut bem clã do Vietnã Tem revite, aqui é favela Junta tudo aqui é sem guerra Mestres alas, guarda costas Prontos as armas, junta as tropas Mexem-se, não param os mestres Se fala, fala e a bala ataca Tem uns progrids insanos, uns covardes que atacam Aqui as vitórias, tá em volta de nós Nós comporta um matrix em nossa volta Vou que vou na união, vou junto Vou que vou na união, vou junto Então vou que vou na união, meu, vou junto Então vou que vou na união, meu, vou junto Então vou que vou na união, meus irmãos Eu to se no toque, veloz, um meteoro Que se faz bem mais um forte Sempre que lógico, o que prolifera Consciência pura, mas o ódio Carismático, óptico, sempre o aliado Nos corretos dos propósitos Toscado o tópico, o dos dialéticos E o grito de mais um dos pobres Nossa banca é forte Sempre rumo certo e do lado dos protestos Os modelos cosmos, a constelação, a aurora cheia E os bons toques Segue a rota, os natos são apaixonados São falhos, mas são claros Vivo tipo mil culpados Vivo a vida em nosso espaço E já ao lado, não somos páreos Puta falha se conforta Que é a nossa puta droga Viva a forma, que dá glória E essa vida, nossa revolta Sempre estropes, letras e toques Contos, beats, informes Meu rap sai em debitude Pra favela, rico, putos, pilantras e poques Vou que vou na união Vou junto Vou que vou na união Vou junto, então Vou que vou na união Eu vou junto, então Confirma Eu vou sim, acredito na missão Com os irmãos No lado certo estou, vou que vou Mas no dom Vem cá no som, sangue bom Eu que achei que firma Aqui só flambia, alfila, vem se liga Eu vou sim, acredito na missão Com os irmãos No lado certo estou, vou que vou Mas no dom Ousar sim, poder sim Pode vir, é nóis sim Ousar sim, poder sim Pode vir, é nóis sim Vou insistir sempre na luta Insistir na batalha truta A vida é dura Quem desanima não corre, só chora e fuga Sou o guerrilheiro da rua Cachigo, carrasco e fúria Armado de arte pura Sou filho rebelde e cuida Os gols com o presente na frente O da levada, a flor só pancada Pé sim, quilombo na estrada Tenho domínio, senti a navalha Meu som é sempre pro povo Beat nervoso, protesto novo Não sou o queixo alieno É condom procedido e mais água de coco É louco, tô nem vento Se o meu som não toca na globo Mas se o dia passar Vai ser desse jeito Com a voz do povo Sem rabo, preço, sigo Aqui a verdade é o fruto Não fico em cima do moro E não tô nem aí Nos seus projetos sujos Fico triste ao ver uns e outros Só lá na índia Eu fico na minha Mas a vida que segue é juiz E não adianta, bola pra cima Se é nesse conto de fadas Que você vive, fica feliz Se prepara que é nele que a sua história Já foi e perdeu a raiz Eu vou sim, acredito na missão Com os irmãos Do lado certo estou Vou que vou, nós no dom Vem cá no som, sangue bom Eu que achei que firma Aqui só flambia O que lá vem se liga Eu vou sim, acredito na missão Com os irmãos Do lado certo estou Vou que vou, nós no dom Usar sem poder sim Pode vir, é nóis sim Usar sem poder sim Pode vir, é nóis sim Já me preparando com o mic na mão Ajustando o tom Passando o batom Ajetando meu black bone No flow que é dom Quem diz que mulher no rap Não tem lugar Venho e te mostro Depois cê vai falar Se não me conhece Então vou me apresentar Carol, muito prazer de vá Aqui é o meu lugar Pego o mic na mão Faço o rap acontecer Mulha como sou no flow Consigo só pra te dizer Continuo minha ideia Vou de cabeça erguida Se incomoda com o meu rap Então entra na fila Não sou melhor Nem pior do que ninguém Não só mostra o lugar De mulher é na revolução Não é por emoção Nem pra atingir ninguém Mas muitos fazem isso Só pra derrubar alguém Acredito que o rap É bem mais que isso Rap não é disputa Rap é compromisso Eu vou sim, acredito na missão Com os irmãos Do lado certo estou Vou que vou Nós no dom Vem cá no som Sangue bom Eu que achei que firma Aqui só a família É o pilar Vem se liga Eu vou sim, acredito na missão Com os irmãos Do lado certo estou Vou que vou Nós no dom Ousar sim, poder sim Pode fim É nóis sim Ousar sim, poder sim Pode fim É nóis sim Cheguei firma Conosco o jogo é tipo esgrima Maquete sim Claquete uma foto Paparadas em cima Com beat no que Sem chance Procrupe pouco Mas sempre avante Pro ranco primeiro no jogo No topo Espeto em frente Usado e um pouco saliente Um pouco que diferente Pros poucos O rimador pré-potente Se tá com nós Não precisa Vem te encontrá Me arma o mic Dispara rimas atômicas Derruba a tona Na missão com meus tru No bisu Nos vestindo azul E eu no bisu Com a mente Se acendendo blue Nesse EP Vindo estilo ousado Com chapas e falhos Filantras e carrasco Que chora ao ver Que louvo alas nato Mas sempre certo Que ganho meu povo Luto pela igualdade social Racial Que vingue a luta democrática Pelas notas que nos faltam Que venham várias Chega de miséria Corrúptidos políticos Mostrem suas caras Eu vou sim Acredito na missão Com os irmãos Do lado certo estou Vou que vou Nós no dom Vem cá no som Sangue bom Eu que achei que firma Aqui só família É o que lá Vem se liga Eu vou sim Acredito na missão Com os irmãos Do lado certo estou Vou que vou Nós no dom Ousar sim Poder sim Pode vir É nóis sim Ousar sim Poder sim Pode vir É nóis sim Eu vou que vou Perto dela No brinde já era Na luz mais singela Já foi que foi sim Só no respeito É do nosso jeito Simples ao perfeito Eu vou que vou Perto dela No brinde já era Na luz mais singela Já foi que foi sim Só no respeito É do nosso jeito Simples ao perfeito Mais que perfeita É sim Tipo jasmin Sim A flor mais top Do jardim Vem que vem Aqui pra mim É o astro mais perfeito É desse jeito Acho que o conca Viu convexo no respeito É simples Bela Mas secreta Como o ai e a terra A cinderela Dos meus sonhos Que se torna eterna É bela e fera Que se encontram por acaso Não mais que o necessário Destino com seu traço Verdade eu acho e acredito No sonho vivido No despertar do amanhecer E no encontro vivo Por isso vivo Ainda respiro a sua essência Ouvir falar da vida Me desperta a crença Mas dá responsa As lembranças de cada momento A noite vira E o teu corpo Não se faz ausente Já foi que foi sim Só no respeito Sinto o beijo Ao drink que me faz o mais perfeito Eu vou que vou perto dela No brinde já era Na luz mais singela Já foi que foi sim Só no respeito É do nosso jeito Simples ao perfeito Eu vou que vou perto dela No brinde já era Na luz mais singela Já foi que foi sim Só no respeito É do nosso jeito Simples ao perfeito Perfeito Sem gelo Primeiro sim Vejo lindo o seu jeito Vibe Brilha os seus beijos O contorno do seu corpo Nas páginas Vejo o seu corpo Seu olho Brilha diamante Que lá de seu ouro No jogo comigo Deita e diz que ama Intenso A gente rolando na cama Na vibe da vida Sua olhar me diz tudo Contatos justos Interesse de amar tudo Convivo na pele Os dias são longos Amores estranhos Brilhas mas se resolve Tudo quando encanto As noites bem longas Lindas de não acabar São tantas Bem tantas Sim linda minha dama Viver minutos Que são tipo horas Mas sim vitórias Que parte a derrota Da glória Reparto contigo Meu desejo A felicidade Que te deseja Vem comigo Na hora H Eu vou que vou Perto dela No brinde já era Na luz mais singela Já foi que foi sim Só no respeito É do nosso jeito Simples ao perfeito Eu vou que vou Perto dela No brinde já era Na luz mais singela Já foi que foi sim Só no respeito É do nosso jeito Simples ao perfeito A noite vira E ao teu lado Quero estar presente Sente O clima Nostalgia Não me sai da mente Sempre me lembro Dos momentos Dos lençóis E da aliança Também nunca esqueço A vermelha lembrança Mas amanhã chega E vem o dia Porque parece Que foi príncipe Por só um dia Mas o que marca Fica e no sangue Transita e no respeito Segue a mágica da vida Vou perto dela Primeiro ver o style dela Se for Bianca Marcela Prefiro a bestibela Delícia na rua O povo todo Vê a night pular Eu bis loucura Imagino ela toda nua Só as cubas No lindo sorriso Uma mulher curta De responsa Fiel a dona Que ama em fúria É bem difícil Mas bom Vou atrás de tem É desse jeito Na boa Firme no rolê Eu vou que vou Perto dela No brinde já era Na luz mais singela Já foi que foi sim Só no respeito É do nosso jeito Simples ao perfeito Eu vou que vou Perto dela No brinde já era Na luz mais singela Já foi que foi sim Só no respeito É do nosso jeito Simples ao perfeito Siga em frente A escolha tá aí Qual caminho Você vai seguir É tudo muito louco Você tá no controle Tem o tú Você tá roco Quando tu sabe Não desface Seja hábil Prepare É vero Quem planta Cole E essa é a massa Meu compadre Não, não viaje nessas Que te levam Palma abaixo a terra A vida é mais que droga Sexo, inveja, tretas, meras Os caminhos são vários A cada lado é um Cê só mais um É tudo tão comum É fácil sim Querer e bum Sem dramas e desculpas Sem falácias Estrúxulas O arbítrio é sempre velho De escolha certo E unicamente sua É som de rua Quer ser curte, mano? Eu também Mas nem por isso Todo lado do mal Aqui sempre só sigo bem Vem que vem Que marca conosco Que prolifere O som nervoso Com nós é o som É mensagem positiva É o topo Não é ouro de tolo Que te peço irmão Pra acreditar É o pedido de clamor De um guerrilheiro Que te quer ver brilhar Ah, sai dessa Pula, vem de boa Curta meu sonho Escuta A vida é curta Não perca tempo É nóis que entruta O bonde é forte Não fique de fora Vem pra somar É sempre, sempre É verdade É o início que vai constar O beat é crazy Mas a ideia de responsa Nós que anda Vamos em frente Com o peito repleto De esperança Siga em frente A escolha tá aí Qual caminho você vai seguir É tudo muito louco Você tá no controle Tenho tudo Você tá ligado No controle Meu mano A sua vida aliado Quem que tá controlando TPCS Droga Bagulho sem nexo Só tentando Eu não tô sozinho Pra Deus O caminho eu vou deixando Vou trilhando Com os passando Embaçando a minha Jogando vida Fora achando Que é da hora Calminha Relaxa a truta Na luta Nós tranquilinha Sem caminha Sem perder vida Por besteira Não é brincadeira Não é minha Sua escolha Vai vendo Já tá dizendo É sua Eu escolhi Ver de boa Nunca tô amigo Pois o inimigo Atua Retações E emoções Embastadas Vezes com errado Cê compactua Sem escolher Pode que eu Me dizer Quando trombarem Você na rua Verdade Me crua Fala sem medo Pro caixão Mais cedo Não vou Escolha da vida Nessa corrida De um maluco Tá nem aí Chegou Quer curtir Na teoria Alegria De mentira Que há muito Já enganou Mas não caio Nessa Sua voz Sem pressa Aê Joe Se ligou Moro Tiozão Não tô nessas não De desperdiçar Então irmão A escolha tá aí Fih Pode observar A escolha é minha Sua também Eu passo além Cê pode parar Os aviço E nós também Os minha vana batida E minha vida Vou conservar Siga em frente A escolha tá aí Qual caminho Você vai seguir É tudo muito louco Você tá no controle Tem o tom Pra acertar aqui Pura experiência Consciente Mano é rimando Ela rimando com essência Os poetas do rap A resistência nessa guerrilha A voz do excluído Nascerá lutando pela vida Em pró cultura Hip hop Rap Entenda aquele Que liberta Te ensina E foge das algemas Seita rap Religião Aproveita o conteúdo Tem que interpretar o rap Acima de tudo Escolha entre os caminhos Que você vai seguir Mas pense E repense Antes de agir Envolvida até o pescoço Na arte da rima Cultura de rua A escola que ensina Vários caminhos do bem Pra você escolher Quero ver o proceder Na hora do vamos ver Eu só firmo com o chegado Que só quer meu bem Se une essa galera A gente vai mais além Pois e absorve um prazer No teu cérebro Com o bem Não se desafia ou vai fazer duelo Se escolher o mal Já era Pode vir o outro Sem negatividade Ou pensamento torto Siga em frente A escolha tá aí Qual caminho você vai seguir É tudo muito louco Você tá no controle Bem no tom Siga em frente A escolha tá aí Qual caminho você vai seguir É tudo muito louco Você tá no controle Bem no tom Vem, mexe, 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 sol No baile com os irmãos No baile com os irmãos No clima tá de bom Eu tô no jogo As mina colou Vem, mexe, mexe, sol No baile com os irmãos No clima tá de bom Eu tô no jogo As mina colou Truta é festa E agora só começa É o discílio mais belo Eu tô velho na passarela Vejo o tempo e nela A linda, a mais louca, a bela Mas não dá trela Com o baile todo na sentinela Vou tomar um drink Pra ver se a coragem chega Quem sabe ela aceita um drink Suco ou até cerveja Todos olhando Eu apenas sou mais um Até os proof Plastizum Mas não vão a lugar nenhum E todos tentam Alguma aproximação O osso é duro de ruê Todos desistem Não é mole, não Tô na pressão Mas o difícil é que é o bom Se não rolar dom A night oferece Um leque de opções A pista esquenta Rolando Quilombo, favela Massa ferve dançando E eu já Do lado dela Tô no clima Cheguei Já segurei Na mão de jeito Ofereço do respeito Um isque e o ombro Com um beijo Vem, mexe nesse som Do baile com as irmãos O clima tá de bom Eu tô no jogo As mina colou Vem, mexe nesse som Do baile com as irmãos O clima tá de bom Eu tô no jogo Eu tô no colo Feche na ala da noite perfeita Quem me deseja Deita no sapato Eu colo Vem a preta Ela sente que é de com força Real WF Primeira vez Só ama Depois nunca esquece O coro das aves Aurora no som Contigo agora no tom Meu bom Sei que é bom É de meu som Vê amar a beleza O toque suave Vem a bala Eu deliro Alverro você no baile De black white A black night Tipo black power Comigo não pare Levante abaixo Ao som não cale Tem muito calor Não fico na de horror Desce a gelada Encoste a caixa E desce o amor O teu calor Assim do lado Tô sem freio O teu jeito O teu desejo É sem erro Teus beijos Meios Assim Você é sim Vem pra mim Tô de capala The best Quero você aqui Vem mexer nesse som Vem 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 Eu tô no jogo Eu tô no colo Vem Vem sempre a sorte Me persegue A noite é que promete A linda harmonia da gata Fazendo teste Nessaisson mestre Me dou bem Tirou de letra Sou poeta Do meu verbo E a razão Da gentileza Te faço Cama e mesa Na mais bela Das proezas Te dou O veredito Do juiz Ao realeza Te deixo indefesa No contato Com meu rosto Encanto dos encantos Do mais belo E do proposto Vem Se mexe O som da rua Na noite black Eu colo contigo Na minha Elas não interferem Você do gingado Com vida Meu corpo é claro, seu gingado Arraso comigo na fita sem atraso Calma é clara, a alma na vida Eu sei quem me ama, senti o futuro Me engana, tipo beijo sem cama Me engana, eu tenho umas prato Eu troco, o teu gosto me leva E você conhece o meu jogo Vem me mexe nesse som No baile com os irmãos O clima tá de bom Eu tô no jogo, as mina colou Vem me mexe nesse som No baile com os irmãos O clima tá de bom Eu tô no jogo Dialético, periférico, sou verbo de rua Verdade, lua e crua Hip hop, crença pura Nostálgico, sou Saudazista, fiel assim que vou Sou consciente, corpo e mente O bi do quilombo que a paz louvou O rei roux, as mentes pensantes Poder que emana O cristal que é do carvão Se lapidou e veio à tona Professor pra alguns O DJ doido mais comum Sou carrasco do preço Eu te faço dor Sem dor algum Robin Hood de cérebros E raciocínios sequenciais Aqui rapaz, só lealdade Luta e gás Incansável, namemorável Labuta da vida De almas bem sofridas Oprimidas, destemidas Hum, sou manifesto Do esmagado Do acabado E sem esperança A voz do que alcança Fosse fé Do que não se cansa Sou jovem brasileiro Que te vê e que já te viu Protestando por direitos E igualdades no Brasil Sou forte e quente Sou som de rua Verdade nua e crua Sou favela Sou a luta Sou o retrato De um guerreiro Que não cansa Sou fé Justiça Verdade Esperança De verdade com esperança Sou mais um A tona é digno Do amor alcança Muita fé Os doidos andam Please, diz que o gênio amado chega a império Muitos anos, balde prata, muita gata, muito sério Sem mistério, vivem ruim, sem miséria Anda na boa, na responsa, só na boa com a banca Meu amor me beija, me deixa tranquilo Tipo um menino, de pico, calça larga, deixa o bandido Ligo, ligo, se vive, vem pra mim, sim Poder sonora na rima, bom black, conceito e vir A vida tá doida, você não vê um bom lugar Pra quem apavorar, condição há de melhorar O ser sincero de mim, e vim pra mim O vento que sopra aqui, o sol que brilha ali A luz que ilumina aqui, a maresia do chá No estúdio, de novo nós tolando pra gravar Sou forte e quente, sou som de rua Verdade nua e crua, sou favela, sou a luta Sou o retrato de um guerreiro que não cansa Sou fé, justiça, verdade e esperança Sou forte e quente, sou som de rua Verdade nua e crua, sou favela, sou a luta Sou o retrato de um guerreiro que não cansa Sou fé, justiça, verdade e esperança O corpo ribélico disparado, fortemente equipado Que os desgraçados opressores tenham fim procurado Não, não, sem perdão, lucicão Morte lenta aos que trazem o retorno à escravidão Maus tratos, só massacre, só tristeza, choro e fome A extinção da raça humana é um grito que aclama Por mais dignidade, paz, amor, prosperidade Cenário de justiça ao ser sacrificado Ré, banheiros fracos que pelegam tristes fatos São relatos, não boatos, pelo amor Meu jogo é claro, por favor Não peça espaço, meu amor Sai do parado, randa Se joga com a fila, anda Não mede o tempo, não desanda Reclama, não tira onda Ataca a fronta, que meu tempo é curto pra ficar Se tô no jogo é pra ganhar Pelos reis, mexe os amantes do rap Explode, se prossegue o templo Era love, hip hop Sou forte, quente, sou som de rua Verdade nua e crua, sou favela, sou a luta Sou o retrato de um guerreiro que não cansa Sou fé, justiça, verdade e esperança Sou forte, quente, sou som de rua Verdade nua e crua, sou favela, sou a luta Sou o retrato de um guerreiro que não cansa Sou fé, justiça, verdade e esperança A RIDE é assim, cola os loucos pra fazer a festa Vende de louco, mexicano, chega o som em festa De mão pra cima, só no clima, hip hop e black É teste teste no sistema nervoso que opera A massa ferve, tem whisky, red com cerveja Gata na mesa, espera Do b-boy que chega na moderação Irmão de luta, todos juntos Sem drogas, sem brigas No auge, só lucros Os putos enlouquecem com as princesas que aparecem O play de responsa tenta ponder as águas, cresce É nesse ritmo que a noite faz sua história Carinha pra no novo, gatinha só da hora Bola, pra sítio, smafer, Lil Jon, The Game Também quilomb, consciente, bid e prêmio Todas as torcidas, mão pra cima, é o que há? Flamengo, São Paulo, Fortal, Ceará Só nós de mão pra cima, só paz, alegria Só nós de mão pro alto, os irmãos, um abraço Só nós de mão pra cima, só paz, alegria Só nós de mão pro alto, os irmãos, um abraço Só nós de mão pra cima, só paz, alegria Só nós de mão pro alto, os irmãos, um abraço Só nós de mão pra cima, só paz, alegria Só nós de mão pro alto, os irmãos, um abraço Tipo tranquilo no bem, com amor pra dar o gain Pros cara que faz bem, curtindo o tem-clém Com o som que bate nas grade, na humildade Invade na rima, no som que bate em todos os baile Não tem comédia, sei, te causei inveja, ok Quem dança vem, mas aqui a favela é Jay Tem giro no peão, brega que predomina Sempre vir, contamina, banca do grafite Risca, DJ, risca, risca A gata, pisca, pisca, W anota, disca, disca Sem pedo, é nós menina, brigando os copos Se encontram na mesa redonda Essa noite vem assim, promete no Ronda Os aliados são lembrados, nunca parem Mexicano o vilão, que é o bom Jackson Do freestryle, a prota cru chega Vem colar, vem a noite bela Hoje o portal vai nevar Só nós de mão pra cima, só paz, alegria Só nós de mão pro alto, os irmãos, um abraço Só nós de mão pra cima, só paz, alegria Só nós de mão pro alto, os irmãos, um abraço Só nós de mão pra cima, só paz, alegria Só nós de mão pro alto, os irmãos, um abraço Só nós de mão pra cima, só paz, alegria Só nós de mão pro alto, os irmãos, um abraço É nós pra cima na batida que contagia A dona dança, não parem, os aliados pira Tem quem febre, vem que é febre Teste a plebe, os cara agita Os homens, never, nunca que vi A maçã no controle assim Ouvindo quilombo, no baile, os cara no moinho De vento sempre em um momento Quem se agita fica É só tocar o do momento WF que chega, umas fitas me odeia Não tem nenhuma truas gata Vem me beija Um sobe e desce merece um toque, uma receita Elas conhecem, conheço as que me deseja Desce uma terça pra esquentar Pra comemorar, tá bom, Johnny, só pra começar Vem assim, não pode parar Aqui é favela, só amor pra somar Só nós de mão pra cima, só paz, alegria Só nós de mão pro alto, os irmãos um abraço Só nós de mão pra cima, só paz, alegria Só nós de mão pro alto, os irmãos um abraço Só nós de mão pra cima, só paz, alegria Só nós de mão pro alto, os irmãos um abraço Só nós de mão pra cima, só paz, alegria Só nós de mão pro alto, os irmãos um abraço O que é 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 Se é pra colar, pra somar na diversão Eu vou, se é pra colar, eu vou Se é pra colar, pra somar na diversão Hey ho, se é pra colar, eu vou Se é pra colar, que só louco, tô de cima, só no desdobrou União é regra, se é treta ou briga, sim Só muito doido pelo louro da linda mina que desperta encanto A beleza da morena traz o afrente O avante elegante já se arma pro bote certo A gatinha observa qual tiro pronto e reto DJ no som já ajuda, tocando bom som de rua A gata pula, grita, delira, rá, e o baile todo pira E não há quem diga que o bundo meu rap não contagia Não há quem diga que o fiquilombo é fantasia Se é pra colar, pra somar na diversão Eu vou, se é pra pular no hip hop Firme e forte, sempre estou B-boy quebrando no grave, do meu lírico rap B-boy no solo dançando, a galera toda ferve Então se é pra falar mal de manos Me deixa fora, pra curtir o rap do bom velho É toda hora É toda hora Se é pra colar, pra somar na diversão Eu vou, se é pra colar, eu vou Se é pra colar, pra somar na diversão Hey ho, se é pra colar, eu vou Na contramão do estresse, o baile pira DJ doido toca, vira o prato e a galera grita Ho, e segue a batida composta de rimas finas Break dance no clima, é oficina das antigas Chega mais, aprende a curtir com o som da paz Chega mais, só rap do bom vem, não fique atrás Vai que vai, poleiro dos jogôs, sou de clima e mais nervoso Central de arte periférica, no domínio do povo Ho, e quem conhece a prova, quem no colo implora Fazer parte dessa tribo velho, é a noia Na história tem Cabral, Colombo e Zumbi Em nosso baile tem por vão e play, a se unir Ficar na batida é a regra, é a simpatia Quem interessa fica de ouvido ligado No tudo o rap já é a praxe Então se é pra colar, pra curtir, na diversão Vambora, hey, psicodérico, consente, bi Toma nota Se é pra colar, pra somar na diversão Eu vou, se é pra colar, eu vou Se é pra colar, pra somar na diversão Hey ho, se é pra colar, eu vou A, um, dois, teste, A, A, U Tem que chegar aqui com os mano que vem pra somar É rima forte de levanta aí, vem pra dançar Ela diz bis, pede pro meu quis Tranquilo, me pede please, eu beijo, colo com a mesa e fico É pra dançar, somar, colar com os bagulho e fazer o adianto Errou, pra cima do baile, na night não pare, dedinho ao plano É colar com os mano chapa, só na boa curtir, vem pra amar Ela diz sim, vem viajar, pra mim ver e me amar Sem briga, sem limite, assim não dá É muito séria, só tapa que nada Não, 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 mais Johnny, a cara é respeito, não dá no conceito De mim não vem, eu colando com prego, quem fala na área com medo Hehe, sem medo, eu vou na minha curtindo nos becos Só na boa, no amor, eu vou dire de volta inteiro Tem que saber viver no som, curtir o som É muita festa, Dom, pode vir cantar, meu bom Articulação na área tem ti, ti, alinhados, brindam, soldam no ti, ti Eu vou que vou, com os manos na procedência, do meu lado segue os bons, rapaz de coerência Aqui favela sim, quilombo tá bombado, só mina com atitude e os comédia pro outro lado Eu vou que vou, com os manos na procedência, do meu lado segue os bons, rapaz de coerência Aqui favela sim, quilombo tá bombado, só mina com atitude e os comédia pro outro lado Comédia pro outro lado Comédia pra escanteio aqui É jogo duro, só aliado, sangue bom Não tem espaço de cima do muro Sem jogo sujo, só bando, brinde a vida, tim-tim Ao toque daça, tim-tim A sobrevida, não pago pau pra mídia, suja Nem preciso, vai ter que tocar meu som mesmo Achando de bandido, do meu lado, povo unido e forte E muita história, aliança psicodélica de rimas É toda hora, o som que toca, história invade Sociedade, a denúncia, o provérbio e o cálice A piedade, o Osama, o Bilado em Salve Tchê Lebeu invade, só cultura aliada Há um bom timbre e suave Hip-hop, afora impacto, outra vez Um brilho salve, só os manos e as minas no respeito Honestidade, articulação presente Necessária e prudente Tem quilombo, lado a lado E a favela dos decentes A favela dos decentes Articulação na área tem Tim-tim-tim Alinhado e o bem do saldo ou no Tim-tim Articulação na área tem Tim-tim Alinhado e o bem do saldo ou no Tim-tim Eu vou que vou, com os manos na procedência Do meu lado segue os bons, rapaz de coerência Aqui favela sim, quilombo tá bombado Só mina com atitude, os comédia pro outro lado Pro outro lado Eu vou que vou, com os manos na procedência Do meu lado segue os bons, rapaz de coerência Aqui favela sim, quilombo tá bombado Só mina com atitude, os comédia pro outro lado Comédia pro outro lado Sai do chão, mostra toda a garra E energia sai do chão, vai em prol da massa Quer ofenida? Curtir, curtir dançar, mas consciência sempre alerta Não ser um zé doidinho alienado Boca aberta, só chuvento desperta É o lema, na prudência Senado a OB, a igualdade é a crença Sem treta, violência, só irmão de coerência Juntando ideais em só uma consciência E boy de atitude, tom Batalha insiste Playboy já se ligou no som Já é ouvinte Chegou em toda tribo Hip hop, boom explode Mais sorte do que moda se define como hobby Conosco ninguém pode, é vez da arte periférica Parou, se ligou o dom É nova era, e mesmo que não queira o movimento se expandiu Veja o rap, break, dance em quatro cantos no Brasil Particulação na área tem tim, tim Aliados brindam, soldam no tim, tim Particulação na área tem tim, tim Aliados brindam, soldam no tim, tim Eu vou que vou, meus manos na procedência Do meu lado pega os bons, rapaz de coerência Aqui favela sim, quilombo tá bombado Sua mina com atitude, os comédia pro outro lado Pro outro lado Eu vou que vou, meus manos na procedência Do meu lado segue os bons, rapaz de coerência Aqui favela sim, quilombo tá bombado Sua mina com atitude, os comédia pro outro lado Comédia pro outro lado Sei que o mundo gira, mas eu tô junto com os irmãos A vida dura, vou na fé, crente entrei Bem, do lado de quem faz o bem Ali os loucos, quase todos numa nóia Basta blim blim, as taças fazem tim-tim A droga lastra, o som que passa numa trilha sonora e profunda É o beat rap, som de dron que a mídia tanto excita Essa é a rima, tô por cima, fora dessa linha Não faço rap pra servir ao crime, apologia Meu dia a dia é de batalha e não permite falhas Trabalhador, final do mês, contas a serem pagas Tendo o que paga de playboy, vida despreocupada Cintura armada, se sentindo, Dom Juan da praça O tempo passa, velho, o que foi que cê fez contigo O pó invade tua alma e te faz um ridículo Meu cara amigo, sim, sai enquanto é tempo, sim Tindim, não paga sua vida nessa lama, fim Triste e previsto, será certo ou nessa escolha errada Meu, tão quebrão, não sai remando, eu embarco a furada Sei que o mundo gira, mas eu tô junto com o de nós A vida dura, vou na fé, trem, 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 trem Do lado de quem faz o bem É assim por aqui também, é assim por aí, meu bem Um se achando tipo uma ianda área Tirando, pulando, viciando as gata Que é a pá da área, as gata Dormindo no prato, tomando todas geladas Os caras vendendo saco cheio de neve e pasta As gata se dando por um e meia na esquina Sai abaixa, encaixa, viaja A lata na boca encaixa, os cara por trás encaixa Você no caixão encaixa Eu sei os mano que canta por umas grama Eu sei quem tem a grana, eu sei, não me engana Certo, nunca falei que era correto Nero, nunca te deu a bala, o pente, o ferro Nunca que foi honesto, puta, tem jeito velho Puto desejo certo, não tá bom Mas vem pro lado do bem, tenta fazer o certo Eu sei, sim, sei, dificuldades rola Não se entregue, irmão, desejo uma boa vitória Sei que o mundo gira, mas eu tô Junto comigo, contigo, fazendo o mesmo, errando Tentando do jeito, vingando, formando, qual é o plano Sei que posso fazer o certo, ok Posso criar o sonho, Jay Vou viver o sonho, só ainda não sei O mundo gira, se cria bichos que comem lixos Servindo lixos pros bichos Comigo apaga o ensino Filho, se tenta, não perda a glória É uma vitória, mas se pega e não Chore a derrota É duro se ver o irmão sofrer Se em vida maltrata Os loucos só na mira Segue o tempo passa Filho da Natalha é triste Pai que é dono, nunca desiste Faz contra a cultura, sem rima, mediu A força é o movimento que persiste e tenta Quem acredita na mudança vai forte na crença Chega pra quem faz acontecer a história A atitude planejada em manual a glória Sei que o mundo gira, mas eu tô Sem falha se chega, ela vem pro meu colo primeiro Ela sabe algo sujeito de vinte é sem medo Chegando na pista se solta Que é rap do preto, do branco, dos alvinegros Tricolor e rubro negros Sem pala de difícil na minha Só disfarça se acha Eu amo a f... Quando ela encaixa Espera, relaxa Tem brilho pra festa inteira Tem cedo, uma breja Tem cartas, uma pá de bom na mesa Tá massa quando chega Pede e não disfarça Relax, relax Não para no bom tom Dispara Que bom que chegou no bom tom Mostra sua graça Ela diz que sim, que ama Sem farsa Vem na noite, colar com os loucos Vem que o som já tá nervoso Não atrapalha que não deixa falha As gatas viajam, o DJ nunca para Vem, vem na noite, colar com os loucos Vem que o som já tá nervoso Não atrapalha que não deixa falha As gatas viajam, o DJ nunca para Baby vem, faça festa com você Pode crer, meu braço cê vai viver A festa bombando, vários papos rolando Geral dançando, hip hop tocando Dançando hip hop e admiro suas curvas Imagina o seu corpo no meu encaixando Tipo louva Fica inspirado, chama a gata pra pista dançar Roda lá do rolo Adoro o jeito que você Morde os seus lábios Fica me provocando Me deixando alucinando Não liga pro invejoso que diz Que hoje não presta Só você é a meta, esqueça tudo na festa Não resistiu e o beijo rolou Com o pacou, a festa começou Vem na noite, colar com os loucos Vem que o som já tá nervoso Não atrapalha que não deixa falha As gatas, viaja o DJ, nunca para Vem na noite, colar com os loucos Vem que o som já tá nervoso Não atrapalha que não deixa falha As gatas, viaja o DJ, nunca para Nunca para Sim, viaja sim com o corpo No show junto ao meu Vem os plebeus, tá firmado É cada um com o seu Pra não dar falha Vive com os pés sempre Firme, não desiste, persiste Ela sabe qual é o filme Liga nós, liga eu no balão Com os irmãos, sabe qual é gata Tô sempre contigo, é união Sempre ligado que você vem Desfilando seu corpo desenhado Sem falha, viajo, vou brindando Não me atrapalha assim Um shake, um drink, tim-tim Pra mim umas cerejas E uma noite sem fim Sabe qual é minha nega Quando te beijo, desejo Sobre as montanhas, moinhos Desertos e relevos Sobre as noites, sozinho Sofrido naquele apelo Como se eu fosse feito Pra morrer daquele jeito Se isso não era pra mim Viver assim, não dou falha Enfim, desce mais um drink pra mim Vem na noite, colar com os loucos Vem que o som já tá nervoso Atrapalha que não deixa falha As gatas viajam, o DJ nunca para Vem na noite, colar com os loucos Vem que o som já tá nervoso Atrapalha que não deixa falha As gatas viajam, o DJ nunca para Ou vem, 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 vem que vem Ou vem, 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 vem que vem Quilombo favela Quilombo chega mais Vem que é o som da paz Quilombo chega mais Alegria traz Quilombo chega mais Vem que é o som da paz Quilombo chega mais Alegria traz Sem monotonia vem e faz Quilombo na paz Com os irmãos Vem que é Quilombo Na favela e a luz do tom É som da paz sim Que chega e vai ficar pra sempre Só top na humilde Fazendo um som diferente Som que é da gente, da gente Rap soul de vinte e fervente São mais de vinte de história Vem no lado dessa vertente Aqui se faz presente A força dos primórdios Não faço rap por ibope Nem tão pouco só por ódio São ossos do ofício Do meu sangue sacrifício Sempre, sempre conhecido Bica, rasgo do bandido O bonde, o veredito Do contrito se esconde Sociedade mais humana É a meta, nosso plano Tacando no oprimido Nunca mais será possível Sou o arco da defesa Sou a fera destemível Rima plausível Que propõe, não há monotonia Mas com os irmãos de coração Curtindo a nostalgia Convido a todos Na colada, na arte do rap Sou Quilombo, consciente Microfone, som, som, teste, teste Quilombo, chega mais Vem que é o som da paz Quilombo, chega mais A alegria traz Quilombo, chega mais Vem que é o som da paz Quilombo, chega mais Na alegria traz Sem monotonia Vem e faz O dom Na paz com os irmãos Vem que é Quilombo Na favela e a luz do dom Sou joio, no paz Representando Já vi o filme Fico rico ou morro tentando Mas tente-te um jeito diferente Não há por que entrar no crime Sem mais um delinquente Com um bloco na mão Na cintura, vários pentes Munição até os dentes Pra matar inocentes Me revolta Vem mano Que tinha o tudo Pra crescer na vida Agora tomecer Da vida bandida Tá vendo Aquele maluco Com uma K-47 Em volta dele Tão brincando Vários pivete Se derrete de medo Cidadão que passa e vê Mas tá certo Vai dar uma de super boy Pra tu ver Vai morrer E não vai ver o filho crescer Tenta perceber Que é um papo reto pra você Refletir E ficar ligado Crime pra quê? Crime pra quê? Se tem muita coisa pra fazer Quilombo Quilombo Chega mais Vem que é o som da paz Quilombo Chega mais Alegria traz Quilombo Chega mais Vem que é o som da paz Quilombo Chega mais Alegria traz Sem monotonia Vem e faz O dom Na paz com os irmãos Vem que é Quilombo Na favela e a luta O tom O rap é bússola da vida No momento difícil Pode mostrar a saída O rap não é coisa De outro planeta Não precisa de batida perfeita Apologia o rap também faz Mas eu não faço do crime Só faço da paz A lição foi estudada A rota foi traçada Favela tá motivada Rima tá preparada Em cima da batida Eu remo, mando Eu remo, eu improviso A ideia vem à tona Sem aviso Não bebo nem fumo Rima é meu vício Não importa o tempo e espaço Rap é compromisso Vou escrevendo Rimando sempre sagaz Não preciso provar pra ninguém Do que sou capaz Procurando o caminho certo No que estive tão perto Minha mente é um livro E quando o livro O livro tá aberto Rap é biqueto Rap é compromisso Rap é apologia da paz Pode crer nisso Rap é bússola Rap é bússola Te mostra a direção Que você deve seguir Rap é bússola sim Aqui consente bi A pressão com os irmãos Lado a lado Em busca de um novo Amanhã Não desista Insista Pro seu sonho Ideia e vida Prossiga A luta é árdua Sega a meta Ser atingida Posição qualquer Seja norte e sul Ou ainda leste ou oeste Pra onde aponte A bússola É o detalhe Gança o teste Os que merecem Vencem Acredite Sempre em frente O final de hoje Merecido Será mera Consequência É de visão Do malandro Na rua Sempre filmando Cuspando Charlando Espando No rap Sempre cantando Na bússola Você me encontra Difícil Como o Baca Do Honda Profit Separado Em cana Vivi pelo rap Em tantas Cresci nessa porra E ao beijo dele Outro soe pra ver E vingar o dia de hoje O som é rap Chame, ame, escute Não se ilude Joe consciente WF Uma virtude Rap é do quento Rap é compromisso Na tecologia da paz Pode crer nisso Rap é do solar Te mostra a direção Que você quer saber Rap é do quento Rap é compromisso Na tecologia da paz Pode crer nisso Rap é do solar Te mostra a direção Rap é do solar E vem da alma Deixa o fluir E nunca perca a calma O beat é louco E eu começo a rimar O flow é mais louco ainda Eu vou rimando Sem parar Sem me preocupar Tô aqui apenas representando Não tô cheirando Roubando E muito menos matando O rap é do solar Meu guia Não pode parar Então deixa estar Rap é do solar O rap vai te mostrar O caminho pra seguir Acredite, acredite Nos seus sonhos Sem nunca desistir Sem nunca desistir Rap é do quento Rap é compromisso Na tecologia da paz Pode crer nisso Rap é do solar Te mostra a direção Que você quer saber Rap é do quento Rap é compromisso Na tecologia da paz Pode crer nisso Rap é do solar Te mostra a direção Meio louco sim Alucinado é a questão O irmão de atitude A esperança do amanhã O funk vem e corre A batalha que não morre O justo, o sofrido O contrito, o que sofre Mas vale morrer pobre A ser corrupto de opção Não quero grana Aliado ao codinome De ladrão O câncer lá no tio Ou o tráfico do rio O descaso na saúde Rumo ao caos Senhor Brasil Salve, salve o que? Pátria amada O Ilarágua Faz povo de otário E no final quer ser votado Sou retrato da revolta De quem vive na discórdia Não nasci em berço Esplêndido Respiro, só vitória Chegou, essa é a hora Sinto um caldo de esperança B-boy colou na dança Juventude, mais crianças É arte de protesta É o manifesto Que não para É o último suspiro Do guerreiro cara a cara Só penso em mundos de paz De esperança Sou firme O lutador Que não cansa Só penso em mundos de paz De esperança Sou firme O lutador Que não cansa Assim a favela Nem tem quem veste Nem tem quem preste Tem a seda dos poços Da burguesia Peste Sempre não investe Não tem pro nosso lado Mas tem quem reposte Os prédios de cadeado A nossa luta Tem esperança Bem tem os pilantra Nós lutas Estuda sem caminho O dia a vitória alcança Tá cansado? Não? Nunca pare O sonho vem desbanca Você que faz o sorriso Brota de roxo Sem esperança De criança Uns trabalha Perde a juventude Tem quem mude Estude Você pode Johnny Lute Sempre no score Tá na faculdade Tem play de praxe E tem um nego Que faz a sua parte Invade É a hora na simplicidade Uns vão olhar de lado Mas é porque você é de verdade Nossa história Nossa rima agora Aqui é pedra90.com Pra toda hora Só penso em Mundo de paz Esperança Sou firme O lutador Que não cansa Só penso em Mundo de paz Esperança Sou firme O lutador Que não cansa Sim, tente Faço uma trilha Diferente Sim, compreende Inverte a patente Sim, não mente A verdade é o presente A luta sim Causa de ouço São várias vitórias Se chora agora Mais cedo vira feliz Dia de glória Joia, ouro, din-din E nóia, pedra Pó, teu fim Na hora, sem fim A tona, agora Os de vacilo Na brisa tem De monte morre também É triste, sofre Não anda Sorte, resta Um vintém Bem tem Quem tem os bens Mal tem Se for além De droga E não vive a vida Com a família Trampando Remando pra frente Colhendo frutos Jesus veste luto Pelo povo é justo Imundo Muda Não fique nessa tangente Indigente Não rola que louco Seja competente O teste é quente Com o pai de Invade a lastre Não pare Maste cada minuto E viaje Só penso em mundo Mundo de paz Esperança Sou firme Lutador Quem não cansa Mãe 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 Mãe